Foi lançada nesta sexta-feira a segunda etapa da Operação Verde Minas da Polícia Militar de Meio Ambiente. As imagens mostram isso, né? A ação tem o objetivo de prevenir as queimadas e punir quem comete esse tipo de crime. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam a ação em Governador Valadares. Claro, trouxeram uma reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Militares do Meio Ambiente, PM e representantes do IEF, Instituto Estadual de Florestas e Defesa Civil Municipal se concentraram na estrada de acesso à Ibituruna para o lançamento da Operação Verde Minas. Na região, a ação se estenderá até o fim de setembro. Hoje inicia a segunda fase. Essa é uma operação que já vem ocorrendo durante o mês de agosto e através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, apoiando a Polícia Militar de Meio Ambiente e aos demais órgãos, Corpo de Bombeiro, o IEF, integrados aí visando minimizar as situações de risco com incêndios. Condutores que subiam ou desciam a estrada eram parados e recebiam panfletos que orientavam sobre como prevenir incêndios. Esta é apenas uma das ações que serão desenvolvidas no decorrer dos trabalhos. A gente vai ter a parte de educação, na parte preventiva ali, instruindo as pessoas, moradores de áreas rurais, de áreas onde há incidência de mata, seca, sobre os riscos do incêndio. Às vezes a pessoa coloca o incêndio ali e nem sempre é criminoso, mas ele provoca estragos e danos aí, até mesmo a moradia desses cidadãos. E quanto a parte repressiva também será feita, então aqueles que agirem de má fé, provocando incêndios aí na tentativa de fazer um acero, uma limpeza de uma área, sem a autorização dos órgãos competentes de fiscalização de meio ambiente, eles ali serão fiscalizados de forma mais contundente. Dados divulgados pelas instituições ambientais mostram que houve um aumento de 37,5% no número de registros de queimadas em todo o estado de Minas Gerais, de janeiro a agosto deste ano. 47 pessoas foram presas por provocarem as queimadas, enquanto no mesmo período do ano passado, houve 35 prisões. A lei 9.605, no artigo 41, ela prevê uma pena de 2 a 4 anos por incêndio doloso e de 1 a 6 meses, de 1 mês a 1 ano em crime culposo. Os órgãos ambientais destacam que outros fatores colaboram para o aumento de queimadas. Isso é muito advindo do clima, né? O clima esse ano foi mais favorável à questão do incêndio. Infelizmente, a gente está passando um período de pouca chuva, o clima mais seco, a umidade do ar está baixa e isso é favorável aos focos de incêndio, à incidência de incêndio. Por isso, houve esse crescimento. As equipes reforçam a importância das denúncias caso vejam alguém cometendo crime ambiental. Nós temos o 190, onde o cidadão pode, de imediato, presenciando ali, uma pessoa ateando fogo, seja até mesmo para fazer uma limpeza de terreno, de chácara, alguma coisa assim, pode ligar o 190. E temos também o 155, que é um telefone que a gente vai, posteriormente, já ocorreu o crime, já ocorreu o incêndio, a pessoa aciona via 155 e a Polícia Militar do Meio Ambiente vai estar indo ao local para verificar o que ocorreu e registrar o fato.